Salve, salve rapaziada, bora começar mais um vídeo aqui no canal, velho, mais um vídeo que se inicia aqui, velho Dessa vez mais visão de COD Modern Warfare aí Só que eu não vou falar sobre Modern Warfare, vou falar sobre a beta do Cold War que eu joguei Joguei só quinta e sexta, não consegui jogar nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda e nem hoje na terça Mas vocês estão vendo esse vídeo na quarta, então no caso ontem eu não consegui jogar Por conta que final de semana eu fui viajar e tudo mais, então consegui só jogar na quinta e na sexta um pouquinho E aí final de semana eu não consegui jogar e segunda-feira eu tentei jogar, mas não tava dando pra entrar Então eu meio que desisti e fui jogar Modern Warfare e já aproveitei, gravei uma gameplayzinha aí Essa que vocês estão assistindo de fundo e tô fazendo a narração por cima aqui Pra dar a minha opinião sobre a beta do Cold War, o que eu achei, se tava bom, se o jogo tava fluido, se tava da hora Minhas primeiras impressões assim né, porque como é uma beta muita coisa pode mudar Quando o jogo sair, muita coisa pode continuar mesmo, as armas podem mudar, os mapas Então a gente não sabe ainda o que pode acontecer Então eu vou dar minhas primeiras impressões sobre a beta Que primeiro de tudo eu queria dizer que eu curti bastante o game mano Me deu uma nostalgia muito, muito grande da época que eu jogava BO2, BO3 Foi assim que eu entrei no jogo já me bateu a nostalgia por conta que o som do jogo, o som dos modos de jogo, do zona de conflitos, do domination A tradução, o áudio do jogo é muito semelhante à época do BO2 e do BO3 Então me deu uma nostalgia muito, muito insana e eu curti pra caramba velho Tipo, muito bom mano, sabe aquela nostalgia boa que você sente e você sente aquele gostinho de quero mais, quero jogar mais Eu não senti isso na época do modo Warfare quando eu joguei a beta, quando eu joguei o pré-lançamento e tudo mais Eu não senti isso, eu tava muito hypado, mas não tanto quanto eu estou agora Eu tô muito hypado pro lançamento do Cold War Porque é um jogo que, cara, como vocês sabem, eu sou codista nato, a maioria dos meus vídeos são de COD E é uma vez ou outra que eu trago alguma gameplay de um jogo diferente Mas sempre é COD Então, tipo assim, eu não sei porquê, mas eu não consigo dar chance pra outros jogos, tá ligado? Eu jogo, às vezes eu jogo um FIFA, às vezes eu jogo um Rocket League, às vezes eu jogo um Among Eu jogo alguns outros jogos, tá ligado? Só que COD é um negócio que eu preciso jogar pelo menos ali, tipo, umas 3, 4 horas por dia quando eu tô livre, tá ligado? Se eu tiver o dia inteiro em casa, pelo menos metade do dia ali eu tenho que jogar um pouco de COD Aí depois eu troco um pouco de game, tá? Se eu estiver muito estressado e tudo mais Enfim, mano, o que eu achei do Cold War é que tá bem gostosinho, a jogabilidade tá da hora Algumas coisas na beta estavam meio quebradas, alguns tiros não estavam contando e tudo mais Porque é beta, né, mano? Muita gente tava reclamando, mas ninguém entende que é uma beta Então, logicamente, algumas coisas iam estar meio que quebradas, algumas coisas não iam estar funcionando perfeitamente Porém, mano, eu achei que o jogo tá perfeito, eu tava jogando ele com 100 de FOV E, mano, tava, tipo, tranquilo, tá ligado? Coloquei o FOV no 100, FPS tava ali rodando no 60 Tipo, tava tranquilo, tá ligado? Tipo, tranquilaço, mano Muita gente reclamou, falou que tava travando, mas pra mim não travou nenhuma vez em nenhum momento que eu joguei Então, achei que o jogo tá bem fluido, o jogo tá bem consistente, tá ligado? Pode ser que alguma coisa... Uma coisa que eu senti foi a conexão que tava meio ruim A conexão, disseram que a conexão na alpha tava bem melhor E na beta tava ruim E eu senti essa conexão, tava meio que dando umas travadas, uns lags, umas percas de pacote Mas nada que me impediu de jogar, tava bem jogável, não tava tão ruim assim E também, mano, uma coisa que eu queria falar que eu não posso deixar de falar é sobre as snipers Como vocês sabem, eu jogo muito sniper Então, tipo, as sniper, mano, eu curti, mano, curti muito as sniper, velho Na moral mesmo, eu não vou lembrar o nome das sniper aqui agora Mas as duas primeiras sniper lá que libera Se eu não me engano é a Pellington e a outra eu não lembro, mano, direito Mas enfim, eu tava jogando com a primeira sniper porque eu não tinha conseguido liberar a segunda Mas eu tinha pegado do chão algumas vezes Mas a que eu mais joguei foi a primeira E, tipo, o único problema dela é que ela é meio que uma balista, né Ela só mata com um tiro no peito Ou tiro na cabeça Às vezes ela mata com um tiro na barriga, assim, tal E pra quem não sabe, a sniper balista é uma sniper lá da época do BO2 E ela me lembrou muito por conta dos hits e tudo mais E, sei lá, o jeito de jogar com ela e tudo mais Me lembrou um pouco Posso estar errado, mas na minha visão, assim, me lembrou um pouco E eu só joguei com ela Testei algumas outras armas lá Aquela Millennium lá, Milano, alguma coisa assim, não lembro As armas estão bem consistentes Eu não consegui jogar com todas, mas Com as armas que eu joguei, tá bem consistente Tá bem boa As armas estão bem fortes, cara Eu vi umas gameplay aí que matar o GM-16 aí Tá, tipo, destruidora Não pude jogar com ela Mas eu fiquei sabendo que tá muito forte Os mapas, cara, o que eu menos gostei foi o cartel Que é aquele que tem uns matinhos e tudo mais Eu não curti muito ele Por quê? Porque aquele mapa favorece muito quem campera Aquela parte ali do meio do mapa Onde, pra quem jogou Domination A bandeira B fica bem ali no meio Onde tem um caminhãozinho E umas plantações ali Cara, aquela parte é horrível, mano É simplesmente horrível Quebradaça Porque todo mundo fica ali Você não consegue enxergar muito bem as pessoas E, tipo, os players, no caso E, mano, é ruim É ruim porque não dá pra ver Você acaba morrendo muito fácil Ou você pode pegar bastante kill também Mas você pode morrer muito fácil Mas tirando esse meio do mapa Tirando aquela parte Tava muito boa Curti bastante É, Miami Eu só não gostei Porque ele é um pouco escuro Mas, mesmo assim, dá pra você jogar Dá pra você fazer umas gameplay muito boas Eu fiz umas gameplay, cara Muito insana lá Que eu não consegui gravar Porque eu tava na jogatina Então eu falei Ah, nem vou gravar Vou só jogar Ah, o mapa Moscou Foi o que eu mais gostei Se eu não me engano Era quatro mapas, né Cartel, Moscou Miami e Satélite, né Acho que era isso Eu curti muito o Moscou e o Satélite Me deram uma nostalgia muito grande Da época do BO2 aí Porque, sei lá O jeito que corre os mapas O jeito da A jogabilidade em si Dos Codes da Treyarch É muito mais diferente Do que os Codes da Infinity Ward Então Por ser o Codes da Treyarch A jogabilidade é diferente ali O jeito que os mapas rodam É bem mais Bem mais As gunfights são bem mais Consistentes Bem mais Correntes, tá ligado Então Tipo assim O jogo tá bem Bem bacana mesmo Um ponto que eu não gostei também Foi o sistema de Scorestreak Que é Tipo Se você morre Se você morre Ainda você Vai ser recompensado Por isso Tipo Mesmo que demore Você Quando você entra numa série de Streak Na mesma vida Sem morrer É lógico que você vai pegar os Streak Bem mais fácil Do que quem tá morrendo Mas Eu acho injusto Alguém que tá indo mal Na Na gameplay Poder pegar Sei lá Um Um Shopper Um É Eu não lembro o nome de todos os Streak Mas eu acho muito injusto Alguém que tá indo mal Se recompensar Tá ligado? Eu acho que quem tá indo mal Vai mal e vai jogando pra melhorar Tá ligado? É que hoje em dia O jogo tá querendo ser muito Muito family friend Muito Querendo recompensar os Os new player E eu acho isso errado O cara que tá chegando agora Tem que aprender assim Como Quem chegou nas antigas Aprendeu Tá ligado? Porque na minha época Eu cheguei E já tinha bastante gente Sabendo jogar Mesmo que eu comecei lá Na época Quando tava todo mundo Começando a jogar Mesmo assim Já tinha gente que já jogava Tá ligado? Então Eu sofri um pouco Nossa Eu penei pra caramba Pra Pra aprender a jogar de Sniper Pra aprender a jogar de GB Enfim Eu passei vários apuros E agora Hoje em dia Todo mundo tá sendo recompensado Eu acho isso muito injusto Então eu espero que eles resolvam isso Arrumem isso Ou melhorem Sei lá Eu acho que A pessoa que tá indo mal Não deve ser recompensada Agora a pessoa que tá indo bem Ela com certeza Merece ser recompensada Tá ligado? E... O que mais que eu achei? Mano O jogo tá da hora Cara Eu tô Mano Eu curti pra caramba Jogar a beta Muita gente Eu vi muita gente reclamando O jogo bosta Que não sei o que Mas foi as pessoas que chegaram agora Que tá falando isso Tá ligado? Porque Os old players Não... Com certeza eles gostaram do game Agora os players novatos Os new players Com certeza vão achar isso horrível Por conta do Warzone O Warzone trouxe muito player novo Tá ligado? Então tipo Muita gente é... É frutinha Muita gente Ah não gosto disso Ah que não sei o que Porque se acostumou a jogar A começar a jogar no Warzone Então eu até entendo Tá ligado? Mas as pessoas que jogaram lá nas antigas Com certeza Elas gostaram Eu conheço vários amigos Que jogam desde a minha época Assim Que curtiram o game também Mas é... É muito tempo Tá ligado? O cara não jogou ainda Jogou a beta E já sai julgando o jogo Nem deu tempo dele jogar direito Ele já tá julgando Tá ligado? Então acho que... É... As pessoas devem dar uma chance a mais Saca? Mas assim É... Do meu ponto de vista Total assim No resumo de tudo É... Eu acho que o jogo tá Bem bacana O jogo tá... Não tá totalmente balanceado ainda Tem coisa quebrada Tem coisa que não tá quebrada Tem coisa que tem que arrumada Tem coisa que tem que deixar Então acho que com o tempo Eles vão melhorando Com certeza eles vão arrumando É... Eu tô ansioso muito pro modo zombies Tô ansioso pro... Nucktown Que é o... Cara é o ícone do COD Tá ligado? Mano eu tô muito ansioso pra tudo Cara muito muito ansioso mesmo E... Eu acho que é isso Eu falei até demais É... Essas é minhas primeiras impressões Que tá bem jogável Eu tô curtindo muito o jogo É... Eu curti muito Os dois dias que eu joguei E é isso cara Se você curtiu o jogo Se você jogou Deixa aqui nos comentários Eu quero saber a opinião de vocês também Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha pra algum amigo seu Que ainda não conhece o canal Que isso vai me ajudar Muito Demorou E... É nóis É nóis... É nóis... É nóis... É nóis... É nóis... É nóis...